Olá, tudo bem com vocês? Vamos de vlog? Vamos começar mais um vlog hoje. Estamos aqui na hora do almoço. Na verdade, já são 13h45 da tarde, já estamos atrasados. Mas a gente dormiu até um pouco mais tarde hoje. Quando a Clara dorme um pouco mais assim, eu aproveito pra dormir também. E como é sábado, né, fim de semana, o Bernardo também, eu deixo ele dormir um pouco mais nesse dia. Mas ele sempre acorda antes de eu chamar e vai pra minha cama, sempre. O Bernardo almoçou, ele comeu arroz, feijão, tomate e ovo hoje, que eu tinha já pronto pra ele. E eu e o André, eu tô fazendo um sanduíche pra gente aqui agora. Já montei o do André, vou montar o meu, vou mostrar pra vocês. E aí a gente tem que sair logo, porque o Bernardo tem uma festa de aniversário pra ir hoje. Mais uma, né, da sua turma, do jardim. Então tem mais um aniversariante. Pretendo dar uma volta hoje com as crianças depois, sabe? Pretendo fazer alguma coisa. Não sei se buscar algum restaurante novo pra gente conhecer. Esse ano eu quero ter esse propósito de conhecer alguns restaurantes novos, sabe? Não ir sempre nos mesmos. A gente tá vendo um de ramen. Não sei se é assim mesmo que fala. Eu já vi várias pessoas falarem de forma diferente. Mas é aquela sopa japonesa, sabe? Que vem várias coisas dentro, assim. E eu quero muito provar. O André queria que eu fizesse em casa, mas eu falei pra ele, Eu acho que o mais interessante é a gente ir num lugar que é especializado nisso Pra gente provar e depois a gente reproduzir, né? Eu acho mais fácil a gente ter essa referência de sabor. Vou fazer o meu sanduíche aqui agora e depois a gente vai sair. E eu vou ter que trocar de roupa, porque eu acabei de ver aqui na câmera Quando eu liguei, que a minha camisa tá suja aqui embaixo, ó. Eu comprei essa maionese aqui, ó. Ela é com mostarda de jom. É da marca, né? Da mostarda de jom, mais famosa, acho que mais conhecida. E aí agora eles fizeram uma maionese com a mostarda de jom. E eu tava louca pra experimentar. Comprei no continente. E aí ela entrou em promoção, porque ela acha que era 4 euros e alguma coisa. E tava 3, né? Euros, assim. Daí eu falei, ah, eu vou levar. E é um pote bem grande. É bastante coisa. 320 gramas. Então vai durar muito, né? Porque não é uma coisa que a gente consome todos os dias. E ela é bem saborosa, bem gostosa. E aí eu coloquei no pão hoje. E além do ovo, eu também coloquei frango. Porque eu fiz frango desfiado, peito de frango. Desfiei, temperei e deixei pras nossas jantares, né? A opção de jantar. Então misturo numa salada. Misturo, faço aquelas massas, né? De tortilha. É uma ótima opção pra gente ter sempre pronto no nosso frigorífico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Crianças já estão no carro. O Bernardo já vê todo suado. Gostou da festa? Tá chateado porque ele queria ir com o amigo. Mas tempo. Nunca é tempo suficiente. Nunca é tempo suficiente pra essas crianças, meu Deus. E dessa vez foi aqui, ó. No Macacadas. Tem alguns espaços. Me disseram alguns pais de outras crianças ali portugueses. Me falaram que esse lugar aqui é pra ter pelo menos uns 15 anos já. Foi um dos primeiros que abriu aqui em Braga. Hoje tinham três festas ali no mesmo espaço. E aí esse aqui eles identificam as crianças com um colete. Então cada festa tinha um colete de cor diferente pra identificar as turmas. como elas não começam e terminam exatamente no mesmo horário, né? Tem uma festa que começa antes, outra começa uma hora depois e assim vai. Então também diferencia na hora dos parabéns. Que eles chamam as crianças pra comer e lá, enfim, cantar os parabéns. Vai uma turma, né? Por vez. Então elas chamam os coletes laranjos, os coletes azuis, os coletes amarelos. Então é organizado assim. Uma bagunça organizada. É que essa parte é bem organizada, né? É que lá dentro, no espaço, é um espaço só pra todas as crianças. Então ficam todos misturados. Vamos tomar um café. Tem um lugar que é bem famoso no Porto que chama-se O Gato Comeu Tia Língua. E abriu aqui em Braga. Já faz um tempinho e eu não sabia. Fiquei sabendo hoje, então a gente vai ali tomar um café. O ramen, eu acho que vai ficar pro aniversário do André só, que faz aniversário esta semana também. E aí a gente vai almoçar, eu acho lá, eu e ele. Que eu não sei se é um lugar muito bom pro Bernardo, porque eu acho que ele não come. Então a gente vai tomar o café hoje e deixar o ramen pra outro dia. Ó, o lugar fica bem aqui. Ó, o Gato Comeu Tia Língua. Ali é o Arco da Porta Nova. Ali é a Tibias de Braga, no outro lado, na esquina. Bem em frente à praça aqui também, ó. A gente vai aqui hoje. Tem vários menus. Tem esse daqui, que tem uma parte inicial só de criança, assim. Tem os formatos infantis, depois eu mostro. Aí tem um de Ice-T, um menu de Ice-T. Outro aqui que é só de frappés e shakes. E ainda tem esse daqui, que é o deles mesmo. E aí tem várias coisas, né? Tem torradas, tostas, croissant, lanches. Tem as bebidas. Eles também tem um brunch aqui, um menu brunch. Mas é só das 11 às 14. Tem sandys, prego, cachorro, baguete, crepes salgados. O André vai escolher esse aqui, que é o crepe kinder. Vem o crepe, e aí morango e chocolate e coisas. Eu achei bem interessante aqui, que eu nunca vi. Tem vários. O Whey, o Whey, o Whey. Tem os Bubbles, ó, que vem. E aí tem esse daqui, ó, que é espaguete. Espaguete... Aqui. Um espaguete doce. Fiquei com vontade de experimentar um desse aqui, pra ver como é que é. E aqui na frente, ó, tem as opções, quer ver? De criança, ó, infantil. Que vem assim. Pinóquio. Olha, vem um prato gigante. Até o Bernardo falou que era muito açúcar pra ele. Senão precisa comer tudo, né? Pode ir, a gente leva pra casa que sobrar. É tudo grande, é tudo gigante. Acho que vale a pena pedir uma coisa pra duas pessoas só mesmo. Porque olha só o tamanho do meu. É meu chocolate branco, bem bom também, mas é bem doce. Olha, antes de elas virem embora, a gente veio aqui nesse Maria Miguel. Eu gostei muito mais do Maria Miguel. Acho que vale muito mais a pena. E eu voltaria aqui do que o gato comelte a língua. Porque eu achei... Eu acho que o tamanho realmente muito grande, exagerado. Acho que não precisa ser tão grande assim. Porque na metade tu acaba enjoando. Eu não enjoei tanto do meu porque não era tão, tão doce. O meu ainda tinha muito mais morango e era só a massa fininha e a Nutella por cima. Então não acabava não sendo tão doce. O do André, ele não conseguiu comer inteiro. Porque na metade ele já tava enjoado. E aí o cappuccino também de chocolate que ele pediu já era doce. Então juntou doce com doce. E o meu chocolate branco, que é chocolate quente, branco, eu achei que... Com coco. Com coco, é. Era mais pudim do que chocolate quente. Era muita consistência de pudim, era muito grosso. Aí você não bebe, você come, entendeu? Mas minha mera opinião é que não importa pra ninguém, né? Mas é pra explicar. Se alguém não conhece, é mais ou menos assim. Se você gosta disso, você vai adorar. Se você não gosta, talvez é melhor não ir. Olha, a gente veio dar uma volta no centro. Uma coisa que eu nunca tinha reparado é que existe uma via sacra aqui no centro. E aí tem vários pontos, tá vendo? E aí a gente tá aqui agora no Jesus Consola as Mulheres de Jerusalém. E tem a placa aqui. Mas tem aqui a imagem, ó. Dentro de uma... Deixa eu aumentar aqui. Dentro de uma porta fechada. E aí tem lá dentro a imagem. Fechada. É bem aqui, ó. Que é uma entrada de um restaurante. Pra cá tem prédios. Ali tem mais restaurante também. E aqui é o arco. Agora a gente tá o quê? Agora a gente tá querendo procurar os pontos todos da Via Cruzes. Tem um outro aqui no Lago do Passo. Largo do Passo. Essa é a segunda queda. Aí tem sempre a plaquinha aqui pra... Qual é a explicação? É a sétima estação. É a sétima estação. Como que a gente nunca reparou nisso, gente? Como? Eu tô indignada. Indignada. Indignada que a gente nunca percebeu isso. Que a gente nunca reparou. O negócio é grande, né? Não é nem discreto assim, entendeu? É grande. Nunca reparamos. Outra coisa interessante é que bem aqui, ó. Tem essa casa. Que é só essa portinha aqui. Inteirinha. Que morou o padre Martinho Antônio da Silva. Que foi inspirado fundador do Sameiro. Mas esse aqui a gente descobriu quando a gente veio aqui nesse Maria Miguel. Nesse café. Mas foi recente também. Semana passada. Estamos aqui combinando de voltar de dia. Pra gente rever todas as estações da Via Cruz. E fazer todas elas a pé. Mas tem que ser de dia pra gente conseguir ver bem. E ver também, ler. Porque aqui às vezes fica um pouco escuro. Pra gente conseguir ver todas elas. Agora, antes de ir pra casa, eu vim aqui na Corre Queijo. A minha loja de queijos favoritas da cidade. Pra comprar uns queijinhos pra gente levar pra casa. Não é mesmo, meu Bernardinho? Antes de ir pra casa, paramos aqui no Sushi Co. Pro Bernardinho pegar um Sushi pra ele. A gente vai comer uns queijos. Mas ele queria muito comer Sushi. E aí, como a gente não vai até o restaurante. Eu vou ali pegar só umas... Eu não, né? O André tá lá com ele. Ele foi lá junto escolher. Pegar umas pecinhas pra ele só. O que que você pegou no seu pedido aí? Eu levei shoyu, atum e sashimi. Shoyu, atum e sashimi. Ficou escuro. O Bernardinho escolheu o sashimi. Que ele gosta. E esses hossomaks, que são só o peixe. Tirar da embalagem que é o melhor de mostrar. Ó, esses aqui que é o peixe no meio. Arroz e alga. E o sashimi, que ele gosta. Que ele ama. Ele ama. Aí eu tava no carro, mandei mensagem pra o André trazer um temaki. Pediu pra o André trazer um temaki. Ele trouxe um pra mim, um pra ele. Eu comprei esse hashi de criançona, achei. Pro Bernardo. Eu até levei em restaurante já pra ele. Que ele é até melhorzinho assim do que os palitos. Porque no restaurante você pode pedir com a borrachinha, né? Mas aí pra comer em casa, ó. É uma boa alternativa pra criança. Foi bem baratinho, eu acho. Foi dois euros. Eu assustei. Eu vou dar banho na Clara. Tava tirando a roupa dela. E a sushi aqui em cima. Ela vem, ela dá uma cheiradinha na Clara e sai. Ela já fazia isso com o Bernardo também, quando ele era bebê. Ai, que gostoso, tua mamãe. Ai, que gostoso, tua mamãe. Ai, gostoso. Esses são os três queijos que a gente escolheu hoje. Esse Golda aqui, acho que esse a gente sempre traz, porque realmente a gente gosta demais dele. Ele tem 36 meses de cura. É de vaca. E a origem é dos Países Baixos. A gente escolheu esse aqui, que é novo pra nós. Ele é da Baviera, ó. De leite cru. É o Alex Cheese. Ele não é tão curado esse daqui. Ele é bem macio, inclusive. A gente experimentou na loja. E a gente experimentou e trouxe esse daqui também, que é um queijo de ovelha. Que eu particularmente gosto bastante de queijo de ovelha. Ele é da Espanha. E ele é com IPA. Então tem cerveja. E realmente você sente um fundinho de cerveja assim no queijo. Vou cortar um pedacinho de cada um pra gente degustar agora. O André abriu um vinho aqui também. Esse daqui, ó. Do Salta Paredes. Ó, tem prêmio, inclusive. Prêmio Uva de Ouro Prata 2022. Comemos já o nosso temaki. Agora a gente vai comer os nossos queijinhos assistindo alguma coisa. Esse vídeo eu vou terminar por aqui. Amanhã eu quero gravar um outro vídeo. Mas vou fazer outro. Não vou emendar um vídeo no outro. Espero que vocês tenham curtido. Aproveitado um pouquinho mais. De conhecer um pouquinho mais a cidade. Eu gosto desses vídeos que a gente sempre mostra alguma coisa diferente por aqui. Pra vocês. Consegue sempre mostrar alguma novidade. Um beijo. Até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.